Música Geração de volta com o Felipe William, os campeões do Sada Cruzeiro, da Superliga Masculina de Vôlei. Vamos às perguntas? Você? Você disse em questão de horários, por causa do Marcos que passou. Eu jogo também e assim, eu quase não tenho tempo pra família, essas coisas. Tem jogo, fim de semana, eu quase não tenho tempo. Como é o tempo de vocês? É uma boa pergunta. Realmente a gente, às vezes, passa muito mais tempo com a equipe, treinando, viajando, concentrado, do que com a própria família. Eu tenho um filho de dois anos, vai fazer dois anos agora, então realmente a gente sente muita saudade, mas minha mulher procura entender também esse lado do esportista, que trabalha duro, que trabalha, que muitas vezes as pessoas olham pra gente, ah, é viagens, é hotéis, mas esquece que por trás disso tem todo um trabalho árduo, um trabalho que nem você estava vendo ali, como é o nome dele? Marco Túlio. Marco Túlio. Trabalhando na caixa de areia, de manhã, a gente treinando dois períodos. Então realmente é, e procurar descansar também o máximo pra você estar bem, né, durante todas as atividades. E fora a tensão do jogo, né? Deve dar uma tensão, assim, antes, não dá? Dá, tem que dar. Não dá pra você chegar e relaxar, vamos relaxar, vamos relaxar, né? O pessoal acha que é só viagem, é muito difícil. Tem o fio na barriga, tem tudo, isso aí faz parte. Faz parte. É, e lesões, como vocês lidam com lesões? É, complicado. O esporte profissional, ele não tem muito, não é aquele negócio de esporte, saúde, no profissional, você anda naquele fio da lesão, assim. No limite, né? Você tem que treinar no limite. Um pouquinho, você errou um pouquinho, desceu um pouquinho, vai acontecer uma lesão, é muito difícil, a gente tá o tempo inteiro saltando. E não é fácil, não. Acho que você tem que ter uma, você tem que ter uma noção que vai acontecer, faz parte do nosso esporte, faz parte a lesão, mas você tem que ter uma cabeça boa pra você conseguir se recuperar o mais rápido possível. Porque a gente não tem muito tempo pra ficar parado, não. Tem que ser jogo rápido, assim. Por exemplo, um jogo no sacrifício, tipo assim, você tá com uma lesão, mas o time precisa de você. Eu sei. Você vai pro sacrifício ou você ficar, recuava pra ficar, cuidar de você? Não, é que às vezes depende muito da situação, de que momento que tá o campeonato, de que se realmente é uma final, com certeza eu vou jogar. Agora, se dá pra esperar, ah, com mais duas semanas ele vai recuperar, tem algum problema no ombro. Às vezes a equipe médica nos alerta disso, não, pode ficar de fora assim, é um consenso, né, com o grupo, com a equipe. Então, eu acho que tudo depende também do momento, mas vale o sacrifício também, com certeza vale. Vamos dar a voz agora pro professor Juliano? Trouxe os meninos aqui da escola, lá da Pampulha. Escola Estadual, três poderes, né, professor? Isso, boa tarde. Eu sou o professor Juliano, do Educação Física pros Meninos. Eu queria perguntar, e queria que você desse uma dica pros meninos, a questão mesmo da sombra. Jogar sempre tem, querendo ou não, é um time, mas você tem que jogar pra lutar pra sua vaga. Sempre tem a sombra, e como se trata isso no time, por ser profissional, acho que vocês estão cada dia superando isso. E queria que você desse uma dica pros meninos, como superar essa sombra de estar na reserva, de ser titular, de como que eles podem agir, e como vocês agem em situação, essa questão. Bom, primeiro, respeito. Fundamental você respeitar o momento de cada um. Acho que vai ter momentos que você vai estar melhor, vai ter momentos que vai estar pior. Isso é normal. O atleta tem altos e baixos. Acho que o principal é você respeitar o seu companheiro de equipe. Não é porque ele tá jogando que você vai torcer contra o pit, né? Isso é o principal. E a sombra é benéfica, assim. Você tem que ter alguém atrás de você, sempre martelando, pra você não se acomodar, pra você saber que se você perder um pouquinho o seu foco, a sua determinação, vai vir outro no teu lugar e vai passar pela frente. Isso acontece. Meu pai também dizia uma coisa, que ninguém é insubstituível. Não adianta você achar que você é o melhor hoje, que você vai estar sempre... Não, uma hora vai chegar alguém e vai ultrapassar. Isso é normal, é um ciclo normal. Então você tem que aproveitar o teu momento, ser determinado. O esporte tem muito disso. Perseverança, determinação. Pra você conseguir chegar a algum lugar, não é fácil. Mas se você batalhar e sonhar, como o Marco Tullio sonhou um dia, jogar no Real Madrid, se ele errar o Real Madrid, de repente ele vai cair no Atlético Mineiro, vai cair no Corinthians, no Palmeiras. Então, acho que o importante é isso. Como é que esse negócio de time, a gente fica brincando... Porque aqui em Minas tem essa rivalidade muito grande entre Atlético e Cruzeiro. Vocês já passaram oito, sete equipes aí, né? Cada um. Como é que essa coisa de circular pelos times, pelas torcidas apaixonadas... É, eu não acho até interessante, mas é a primeira vez que eu realmente tô numa torcida que tem um pouco essa relação com o futebol, né? Que é a torcida, no caso, do Cruzeiro. Na hora faz ligação com o time. Na hora o pessoal já faz. Então, assim, foi a primeira vez que eu tô na equipe que a torcida realmente acolheu, aprendeu a torcer também com o vôleibol. Acho que não é só aquela torcida fanática do futebol. Tem a torcida também, o pessoal que vem torcer pro vôleibol, eu acho muito bacana. Eu acho que é uma torcida que empolga a gente mais. Às vezes também cobra, né? Sabe cobrar também na hora que tá precisando. Então, eu acho que é bacana. E a gente ouve também muitos atleticanos, algumas coisas assim, algumas, né? A gente sempre xingando um pouquinho pro lado, às vezes numa rede social. A gente é em função de vôlei. É, nas redes sociais. Mas é bem bacana, é bem interessante. E eu acho tão interessante os clubes também, bancarem também outros esportes, esportes especializados, que não focarem só no futebol, que já é uma tradição brasileira, né? Vamos lá, alguém quer fazer o que você quer fazer? Rui, eu queria saber como que foi a experiência em jogar fora na Argentina. Quais foram as dificuldades que você teve lá? Ah, legal. Assim, a Argentina é um país bem próximo do nosso, né? A gente até aproveita pouco, assim, por uma rivalidade pelo futebol até. Eu vivi quatro anos lá e eu percebi isso. Eles adoram o Brasil, passam férias no Brasil, adoram as praias. A rivalidade é só o futebol, Maradona e Pelé. Isso aí não tem como, a briga é essa. Mas é bem legal, é uma experiência muito bacana, além do vôlei, né? Que é o meu esporte, assim, eu vou como profissional, mas eu procuro sempre quando eu tenho essa oportunidade de conhecer bem o país, de poder viver um pouco aquela vida diferente, né? Você ter essa, culturalmente falando, Argentina é muito interessante. Buenos Aires é uma cidade muito legal, quem tiver oportunidade de ir pra lá, vale muito a pena. São mais politizados que nós. Acho que eu consegui aprender um pouco sobre política também lá, que eles são bem complicados nesse ponto. Então é legal, acho que a gente tem que desfrutar ao máximo, desfrutar do nosso esporte, a oportunidade que a gente tem de um clube contratar e acreditar no nosso trabalho, mas também aproveitar o lugar, aproveitar o país, essa diferença cultural. E esse negócio que você falou da torcida jogar as coisas, é de tanto amor, de tanta paixão na hora do time, joga uma garrafinha? É, não, eles, lá eles são, quem acompanha, por exemplo, o futebol, sabe que os argentinos são bem fortes, bem bravos nesse aspecto. Então, tanto a favor quanto contra, a gente sofre um pouco. Por ser brasileiro, eu sofri um pouquinho mais algumas horas, mas foi bem tranquilo, assim, foi uma experiência bem bacana. Ok. Não é fácil ser um atleta, tem que dar o sangue, né? Tem que dar o sangue. Então vamos pegar mais dicas dos meninos com o quadro Prateleira. Uma dica de um filme, uma música, um livro. Isso aí. Ah, eu gosto de tudo isso que você falou, eu adoro. Filmes, eu tenho um filme muito legal que eu assisti, que é o Hotel Ruanda, que é muito bonito, assim, uma história muito legal, de uma pessoa do coração enorme, mas tem isso que conta. Eu indico esse filme. Eu estava lá no livro, até, ganhei do amigo Will aqui, da Ingrid Bittencourt, que fala sobre as Farc aqui na Colômbia, onde aconteceu todo o sequestro, né? Então, acho que é um, estou terminando o livro ainda, um livro muito bacana, eu acho que eu indico também. É bom que você lê aí nas viagens, né? É, nessas viagens, que é bacana, gente. Muito obrigada, gente. Foi ótimo bate-papo. Obrigada a vocês, meninos. Obrigada, sucesso para vocês aí, né, nos próximos campeonatos. Acompanhe o Zeração no Twitter e até a próxima. Acompanhe o Zeração no Twitter e até a próxima. Acompanhe o Zeração no Twitter e até a próxima.